Fala gente, boa tarde, Cleber, Clebinho e o Douglas estão discutindo ali, falando assim, não, vamos tirar um tanto, vamos tirar mil de um carro, vamos tirar de outro, não vamos, e aí estão discutindo, será que vai, será que não vai? Pergunto eu pra vocês, vai ou não vai? Vai, 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 então vai gente, ó, estamos aqui na préstima de marcas corretora, fica na Pena Machado, número 450, próximo ao curvão, próximo ao curvão, fácil de encontrar e aqui é fácil de fazer bom negócio, sai com o carro já segurado, tem corretora aqui dentro Olha aí, o cara tem experiência no mercado, tá? E ó, Dom Gach, a gente tava, vocês vão ver o início desse vídeo, não tiveram oportunidade de ver porque vocês estavam discutindo aqui, eu falei uma discussão saudável, tira o mil, não tira, coloca não, e aí? Já vamos passar o preço, vamos, vamos, eu queria fazer o seguinte, a gente vai fazer essa frente toda aqui, literalmente, e eu queria dar preço em todos os carros, bora? Então vamos lá, me fala desse carro primeiro aqui, ó Ponto 2015, Essence 1.6 completinho, né, esse carro é o top de linha, legal, bonito, 16, som, tudo, ó, ó, e o preço é o melhor, né, 35,900 35,900? Exatamente Esse é o preço É, o patrão, vamos ver, tá 36,900 Ah, ele já tirou, já baixou, boa Já tirou milão, esse carro aqui, ó Ó, esse aí chegou agora, Força 2011 com direção, motor 1.4, esse tá pra 17,900 17,900, também já tá no preço de promoção Já tá, já, com desconto Esse aqui, vai, me fala o preço dele real e me fala o preço no desconto Esse aqui é o 2016, o que que é, o Onix, não? Onix 1.0 LS, área de direção Preço normal dele Preço normal, 36, o pessoal pede por aí Já é um preço justo, né? Vamos mandar agora 34,900 34,900, é pra vender, gente Quer trocar de carro, quer comprar o seu primeiro carro Vem na Prestes, multimarcas de corretora Tem C3 aqui, uma Picasso, é isso? C3 Picasso, banho de cor, 2.12 Bonito, bonito, bonito Carro bem conservado Bacana, ah E o preço é o melhor, 29,900 29,900, preço bom, hein? É pra vender É pra vender mesmo, hein? Bom, esse aqui, deixa eu só mostrar aqui, ó Esse cara aqui é o chefe E ele tá monitorando esse que tá falando Então é que vocês não tão vendo, mas ele só Ele só tá ali Só observando Me fala desse carro aqui, ó Polo Sedan 2011 Com Fortline 1.6, já com rodas A digital Som original Difícil encontrar o carro nessa condição, hein? Muito, muito E o carro tá bonito Tá bonito, tá bonito Tá realizado Um ano de garantia Boa, garantia que a Prestes também dá Exatamente É boa Fala 29,900 29,900 É, tá me chutando aqui, mano É, esse aqui é um outro Polo, é isso? Polo, Polo Sportline Sportline, bonito 1.6, também é o padrão completo, né? Bonito, hein? Esse daí, 33,900 33,900 reais Apenas Aceita o carro da pessoa como forma de pagamento Com certeza Com certeza O carro dela pode estar alienado, não tem problema Pode ter débito Boa Corre atrás, quita e faz um bom negócio Com certeza Esse carro aqui, me fala aí Esse carro aqui, me fala aí O carro, ele parece pequeno por fora Mas é espaçoso por dentro Muito espaçoso Dia de 500, 2014, Dualogic 1.4 O preço também, ele já baixou na outra Manda 46,900 46,900 Deixa eu voltar Um ano de garantia Um ano de garantia? Um ano de garantia Um ano de garantia Loja Lá tem as fotos dos carros Coloca o preço Se a pessoa entrar em contato agora Falar, eu queria mandar foto do meu carro Ou negociar através do WhatsApp Como é que faz? Liga pra que número? 9-7-4-0-2-8-7-6 É que se eu perguntar pro Douglas Ele não vai saber Mas vem cá Fala pra mim desse imóvel aqui É zerado Já emplacado Já emplacado Chegou, fechou o negócio Boa Ele leva o carro na hora E o preço é sensacional 39,900 39,900? Bom, mas já vi esse carro por 42 É por aí mesmo 39 Poxa, de bola Gostei, hein? Ó, Saveiro também Utilitário também tem aqui, né? Nossa Novidade, né? Isso aqui é 2017, ó Bonito, hein? É novidade mesmo 2017, cabine simples A direção de trava O precinho dela é 42,900 42,900 O único dono com 36 mil caídas Caraca, olha isso Show, hein? Esse aqui eu vi Você fica bonito desse carro Eu tenho certeza Qualquer um fica bonito desse carro Esse aí não É minha cara É esse Inclusive eu vou te falar mais Eu vi vocês postando hoje Nas redes sociais Esse carro Também vi uma HR-V XL Na mesma cor, né? Lindo, lindo, lindo Já até curti lá também Fala pra mim desse carro, hein, meu Teto solar Civic Touring Esse é o top, né? 5, turbo O carro tem 16 mil quilômetros Novo, único dono Preço dele Por aí o pessoal pede 103, 104 A gente vai pedir 99,900 Caramba, que top isso, hein? Ou seja, é um carro muito, muito, muito bom Ah, deixa eu mostrar Peraí, peraí Vem cá, vem cá Eu quero mostrar a traseira desse veículo Porque ele é... Olha só, teto solar Ele é diferenciado realmente, ó Olha isso, cara Esse aqui é um modelo novo, né? Top, top, top E esse é o top É o turbo O Turing E faz até café Expresso Banco elétrico Banco de cor Banco de iogurto Tem direito Bom, vem cá A Prestes Multimarcas e Corretora Fica aqui Vocês querem mostrar mais um carro? Ah, tem um colaborador, Edson Ele é responsável do seguro É mesmo? É, com o cliente Ele sabe fazer seguro Vem pra Prestes Olha aí Esse é o cara Gente Muita gente que eu faço Os vídeos Não mostra o que eu vou mostrar aqui Na Prestes Multimarcas e Corretora Que é onde os carros são preparados Né? Higienizados Os carros chegam aqui O cara, o cliente comprou o carro Ó Eles higienizam Literalmente tudo Ou seja Tudo Não é legal isso? Bacana E você tem muito mais carros aqui também Que eu tô vendo, hein? Exato Tem Tiguan Tem Duster Ford, caro Onix Automático Caramba Pra todos os gostos Pra todos os gostos Vem pra cá Vamos encerrar com o jipão Aqui bonitão de fundo Esse Renegade de 2016 E me passa o endereço Telefone Tudo direitinho Pra as pessoas encontrarem Douglas, vem cá Faça parte desse quadro também Meu querido Você que faz parte dessa equipe A equipe da Prestes É uma equipe muito grande O pessoal tá por aí espalhado Atendendo Me fala aí Em Santos, canal 1 Senador Pinheiro Machado Número 450 Aham Telefone Vamos lá O telefone fixo Lembra? Sabe Eu vou ajudar ele aqui Ele vai dar o telefone da casa dele E o WhatsApp E o WhatsApp Qual é mesmo? Cleminho 13974028765 Vem pra cá Na Prestes Multimarcas E corretora É isso aí E aí É isso aí